Mas quais são os prejuízos que essa cobrança excessiva pode trazer para a vida da mulher? O principal deles é que ela se perde de si mesma, né? Então ela esquece o que é importante para ela, especificamente. Ela está sempre em função de agradar a todos os outros e ela não sabe, pô, o que para mim realmente importa, né? A quem eu quero agradar? De quem eu quero reconhecimento? Que tipo de reconhecimento? É reconhecimento à minha imagem, à minha aparência? Ou é reconhecimento a alguma coisa que eu sei fazer de muito belo, de muito bom, de muito bonito, de muito importante? Então, na verdade, falta uma busca interna pelo autoconhecimento, por quem você é, quem você quer ser e o que você faz para chegar lá. Basicamente, felicidade é isso. Varia de pessoa para pessoa nesses quesitos.